A oportunidade de trabalhar com o Bismarck, que eu queria primeiro que você contasse como é que foi trabalhar com o Bismarck. Você conhecia o Bismarck? Tipo assim, já sabia da história dele antes de trabalhar no canal? Já, já. Como é que foi a parada assim de, pô, tô trabalhando com o Bismarck? Eu lembro da primeira live que eu fiz com ele, eu lembro que eu postei no meu melhores amigo do Instagram, tipo, caraca, que exquisito, você passa um tempo da sua vida admirando essa pessoa de longe, e de repente tá fazendo live com ela. Mas, eu lembro do dia que eu conheci ele pessoalmente, aquela vez que a gente foi almoçar em São Januário, lembra? Uhum. Que todo mundo pediu frutos do mar e você, como sempre, pediu carne. E aí foi o dia que eu conheci o Bismarck pessoalmente, assim, e eu fiquei tipo, putz, eu vou entrar no carro, ele já vai entrar no carro, porque ele foi com o meu tio, meu tio ia me buscar. Eu ficava, ai, que vergonha. Ai, o que que eu faço? Ai, o que que eu visto, tá ligado? Eu pensando, tipo, até na roupa. Mas... Isso era muito maneiro, isso era muito legal, poder fazer parte disso, assim, com um cara que, né, como bicho. O copinho dele girando, tipo, o barulho vai na minha cabeça, do gelinho girando dentro do copo. Pô, o Bis é incrível, o Bis é incrível, eu amo muito, amo muito. Cara, eu... Tu sinto saudade dessa época? Sinto. Porque eu sinto muita saudade, assim, não uma saudade de, tipo assim, pô, eu preciso... De querer que aquilo volte, mas... Eu preciso repetir aquele momento, daquele jeito, mas assim eu sinto saudade de estar com as pessoas, tá ligado? De lembrar, é, é. E, cara, é isso, né, tipo, a gente tava no meio da pandemia, então também o vínculo que a gente tinha ali, era aquela coisa, quase todo dia, dependendo da pessoa, todos os dias, então, pelo menos todos os dias, independente de ter coisa ou não, a gente tava se falando. Então, acho que a gente também foi muito um pro outro aquela coisa, né, o Vasco caiu, e aí depois não subiu, e a gente tava lá junto e tal. Acho que isso também dava uma coisa de, tipo, a gente tem esse grupo aqui, tipo... E a gente ria, falava muita besteira, né, cara? Vou falar e falar muita besteira? Uma parada que eu adorava fazer na pandemia, até porque sexta-feira normalmente era o dia de sair de casa, não sei o quê, e a gente não podia sair, ou, tipo, assim, não podia sair tanto, não podia aglomerar, enfim. A gente fazia uma live toda sexta-feira, tipo, sete horas, seis e meia, até num horário meio aleatório, né? A gente entrava... É, é. A gente começou fazendo uma vez aleatoriamente e depois virou meio que uma tradiçãozinha nossa, né? A gente fez também na... Eu acho que o Natal esse ano tinha caído numa sexta, sei lá, e a gente fez na quinta, sei lá. De goinho de papel não. Foi. Foi. Ai, era bom. Era bom. Essa era boa, hein? E, tipo, assim, normalmente... Essa era interessante. E o que eu mais gostava dessa live de sexta era que, tipo assim, a gente ficava fazendo... Tipo, o que a gente tá fazendo agora? A gente falava, tipo assim, mas nada muito... A gente debatia tema de calcinha, irmão. Lembra do azul... Cara, aquela camisa... Azul calcinha, a camisa do Fernando Miguel. Mas é... Defina um azul calcinha, por favor. Não, outro dia eu tive esse debate com o Pedro Henrique, não sei como que eu lembrei desse negócio do azul calcinha. Eu falei, cara, porque teve uma vez a gente tava fazendo live com o João Pedro, e a gente tava falando da camisa do Fernando Miguel. Era do primeiro enxoval da capa, eu acho, né? Eu acho que era, mas, tipo assim... Essa parada do azul calcinha marcou realmente... Quando eu penso nessa live de sexta, a primeira coisa que eu penso, tipo assim, é aquele azul calcinha. Não que eu saiba o que é um azul calcinha até hoje, que eu era... Pergunta pra tua namorada. Pergunta pra tua namorada. O que que é um azul calcinha? Eu era da tese contra o azul calcinha. Vocês eram a favor. Cara, não. É muito azul calcinha aquela camisa. Aí o Pedro Henrique concorda, é verdade. Azul calcinha. É um tom de azul que... É um tom de azul que é feito pra calcinha, entendeu? E o Fernando Miguel usava essa camisa. Usava. Eu amava o Fernando Miguel, pra quem lembra. Cara, mas era uma parada muito maneira fazer essas lives, assim. Porque era sexta-feira, a gente ficava ali de rolar. Não tinha muita hora, tipo assim, era 40 minutinhos, uma hora. Mas era um momento meio pra gente respirar durante a semana, né? Porque, pô, a fase do time não tava muito boa. E a gente não falava muito só de futebol, né? A gente ficava falando de outras paradas. Sempre tinha convidados, pessoas aleatórias. Galera da internet, do pessoal da bolha do Vasco, né? Era maneiro, era maneiro. Era engraçado. O pessoal se envolvia com as nossas... Devaneios, nossos devaneios, eu diria. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Caste em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, tão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho